Sete adolescentes infratores foram apreendidos durante a operação Infantos, desencadeada pela divisão da criança e do adolescente aqui em Porto Alegre. Esses menores praticavam delitos, como por exemplo, tráfico de drogas e roubo. Só isso, tráfico de drogas e roubo. Vamos acompanhar? Então, balança a reportagem. A polícia civil deu início a uma série de operações que visam retirar das ruas adolescentes responsáveis por crimes graves. A delegada responsável relatou que, independentemente da idade, quem comete um crime não pode ficar impune. Eles tinham, alguns, uma vasta lista de antecedentes, como a gente pode dizer, de roubo, de tráfico. Um deles tinha, inclusive, latrocínio e alguns com passagem de apelafazes também. Os sete menores foram apreendidos em Porto Alegre e, conforme a polícia, eles não se conheciam. Alguns já tiveram passagem pela fase, inclusive por delitos graves, de latrocínio e de roubo, mas desses sete, dois ainda não tinham passagem pela fase. Mas o critério de seleção foi justamente esse, ser tráfico e ser roubo. Um dos objetivos da Operação Infantos, que terá outras fases, é demonstrar às organizações criminosas que os adolescentes infratores não ficam impunes, já que, muitas vezes, são os menores de idade que assumem a culpa em crimes como o homicídio. Um dos nossos motos, assim, é fazer um mapa de calor da criminalidade e ver onde é que está acontecendo mais tráfico e mais delitos contra o patrimônio, sobretudo com violência. A gente está lá atento para a atuação deles e, no primeiro cometimento de algum ato infracional, eles já vão ter a resposta do Estado. E a resposta do Estado é uma resposta parcial, não é culpa da polícia, é uma resposta medíocre, né, pessoal? Uma pena que não existe, de dar pena, né, de a gente ver, mas, enfim, melhor do que nada. É o que nos resta, é o que nos... né, a gente tem que se contentar, infelizmente, com isso. Mas tem que reclamar, tem que abrir a boca para falar que isso é ridículo, né? Crimes tão graves... o tráfico de drogas é dos crimes mais graves que existem. Roubo, então, né, pessoal? Roubo. Pelo amor de Deus. E aí, a pena para isso, não é pena, nem pena, desculpa, não é pena, né? Por favor, não falei pena. Falei medida sócio-educativa, né? Pessoa que é roubada, vítima de um atrocínio, morre. Se um adolescente matou, é uma medida sócio-educativa. A pessoa está morta. Pessoa que é roubada por um adolescente, perdeu o bem. Teve uma ameaça. Não tem outro nome bonitinho para colocar. É ameaça, é violência grave, ameaça. Mas o adolescente é uma medida sócio-educativa. Né? Tráfico. Tráfico é a mola propulsora, como diz a polícia, né? Para tantos e tantos outros crimes gravíssimos como o tráfico de drogas. Né? Então, as vítimas morrem. As vítimas ficam perambulando pelo mundo que nem um João Ninguém por aí, né? Quem consome drogas. Tudo isso. Mas o adolescente que vende medida sócio-educativa. Por aí, pelo nome a gente já vê, né? Que não dá nada. Mas, muito bem, polícia. De qualquer forma, tem que ir lá para cumprir essa peninha. Tem que fazer, tem que capturá-los, apreendê-los para cumprirem essa da pena. Então,